Olá, meu nome é Lenice, sou professora da Rede Municipal de Itapevi. Estou aqui mais uma vez essa semana para apresentar as atividades do lição de casa para o terceiro ano do ensino fundamental. Vamos lá? Em língua portuguesa, nós vamos continuar um tema que nós já temos trabalhado nas aulas anteriores, que é história em quadrinhos. Então, nós vamos fazer nessa atividade uma leitura e interpretação de história em quadrinhos. Então, aqui tem um quadrinho que você vai ler com bastante atenção e, em seguida, tem a interpretação, onde vai ter as perguntas referentes a esse quadrinho que você acabou de ler para você responder. Se você não tiver como imprimir, você copia no seu caderno as perguntas, responda e não esqueça de mandar a foto para a sua professora. Pessoal, na atividade dois, nós vamos fazer escolhendo as palavras corretas. Então, veja a descrição de Chico Bento. Entre as palavras do quadro abaixo, escolha as mais adequadas para completar o texto. Então, tem um texto aqui falando sobre o personagem Chico Bento, da Turma da Mônica. Esses espaços em branco devem ser preenchidos com as palavras que estão aqui nessa tabela, só que você não vai usar todas as palavras. Pessoa e pessoas. Conforme você vai lendo o texto, você vai encaixar ou pessoa ou pessoas, ou chão ou chãos, ou chapéu ou chapéus. Qual a diferença, pessoal? Uma palavra está no singular e a outra está no plural. Por exemplo, pessoa está no singular. Por quê? Quando eu falo pessoa, eu estou falando de uma pessoa. Quando eu falo pessoas, eu estou falando de duas pessoas ou mais. Você não vai falar duas pessoas. Você fala duas pessoas, porque tem mais de uma pessoa, então está no plural. Então, você vai completar aqui utilizando corretamente a palavra ou no singular ou no plural, conforme a necessidade do texto. Vamos falar agora das atividades de matemática. Pintando a composição numérica. Observe as fichas coloridas. Nelas, aparecem seis números decompostos. Pinte no quadro abaixo o número que compõe a resposta certa, de acordo com a cor correspondente de cada ficha. Por exemplo, eu tenho aqui nessas fichas cores coloridas, vários números decompostos. Então, eu tenho mil mais zero mais vinte mais oito. Se eu for compor esse número, quais dessas opções é a opção correta da composição desse número que está decomposto? Né? Por exemplo, trinta mais dois. Está decomposto. Está pintado de verde. Quais desses números representam esse número composto? Você vai pintar da mesma cor. O trinta mais dois e o trinta e dois. Um número está decomposto e o outro está composto. E assim você vai fazer com o restante das fichas coloridas. Vai pintar de acordo com o número composto. Na atividade dois, você vai encontrar a decomposição. Marque com o X a opção com a decomposição correta dos números abaixo. Então, cada tabelinha dessa aqui tem um número, ó. Mil seiscentos e trinta e cinco. Quais dessas opções representam o número mil seiscentos e trinta e cinco decomposto? Será que é um mil mais quinhentos mais cinquenta mais um? Se for, você vai marcar um X. Será que é um mil mais seiscentos mais trinta mais cinco? Não sei. Você vai marcar o X na alternativa que representa esses números aqui decompostos. Na atividade dois de matemática, você vai decompor os números conforme o exemplo, completando o quadro de valor posicional. Então, ele deu um exemplo aqui, ó. O número cento e oitenta e oitenta e nove. Olha o valor posicional dele. O cem é uma centena, o oito é uma dezena e o nove é uma unidade. Formando o número, ó. Uma centena, oito dezenas e nove unidades e ele decomposto. Cem mais oitenta mais nove, né? Então, ó. O um do cento e oitenta e nove representa uma centena. O oito do cento e oitenta e nove representa uma dezena. E o nove do número cento e oitenta e nove representa uma unidade. Então, você vai fazer isso com esses outros números aqui. Vai colocar o valor posicional de cada um, vai descrever quais são centenas, quais são dezenas, quais são unidades. E aqui você vai escrever esse mesmo número decomposto. Então, percebe que a gente está trabalhando bastante com composição e decomposição dos números, para você entender como os números são formados. Tem adaptação também para alunos com deficiência, tá? Na atividade um, o adulto deve ajudar a criança para realizar a composição dos números da atividade. Caso necessário, pode utilizar uma calculadora também, como recurso. E na atividade dois, que é encontrando a decomposição, o adulto deverá confeccionar com a criança em papel resistente, papelão ou papel cartão, fichas com as apresentadas abaixo, como as apresentadas abaixo, para fazer a decomposição dos números das atividades. Então, ele deu um exemplo aqui, ó. Você pode pegar um papelão, pintar e escrever os números. Para quê? Para ajudar a criança a visualizar como os números são formados, tá bom? Então, em ciências da natureza, você sabe o que é coleta seletiva de lixo? O texto do lição de casa, se você ler, você vai saber mais sobre isso. Na semana passada, também tinha uma atividade de ciências da natureza falando sobre lixo reciclável. Tinha um vídeo para vocês assistirem. Então, essa atividade aqui é complementar aquela outra. Você vai ler o texto que está lá no lição de casa e vai fazer as atividades. Olha só. Na atividade um, os tambores de coleta seletiva têm cores diferentes. Isso você já aprendeu na semana passada. Na figura abaixo, pinte os tambores, cada um com a sua cor. E depois, ligue cada tipo de lixo ao seu tambor. Então, aqui eu tenho os tambores de lixo. Mas, aqui ele já está descrevendo para você como deve ser pintado. Olha, o lixo orgânico, cinza ou preto. O metal amarelo. Papel e papelão azul. Vidro verde e plástico vermelho. Então, você vai pintar cada lata de lixo da cor correspondente. E aqui embaixo eu tenho os exemplos de lixo. Você vai ligar cada tipo de lixo à sua lata correspondente. Tá bom? Na atividade dois, origem dos materiais. No quadro, aqui do lado, estão quatro objetos que hoje são feitos de plástico. Eles também podem ser feitos com outros materiais. Complete a tabela usando as palavras do quadro para indicar de que outro material eles podem ser feitos. Então, aqui eu tenho um copo, um prato, um chinelo e a fralda. Todos eles, ó, o material que ele é feito, plástico, mas ele pode ser feito com outro tipo de material, como, por exemplo, tecido, couro, louça ou vidro. É isso que você vai fazer nessa atividade. O copo. Esse exemplo de copo é de plástico. Mas ele pode ser feito de tecido, ou de couro, ou de louça, ou de vidro. Aí você vai colocar aqui o opção. Não, esse copo aqui eu acho que dá para ser feito de vidro, ou dá para ser feito de louça. Ah, de couro eu acho que não dá. E de tecido, acho que também não. Então você vai fazer isso com todos esses itens que estão aqui na tabela. Tá bom? Tem também adaptação para alunos com deficiência. Tem um vídeo lá no link do lição de casa, um plano para salvar o planeta, da turma da Mônica. Ele vai falar sobre sustentabilidade, sobre reciclagem de lixo. É muito interessante. E aí na atividade 1 você vai seguir as mesmas orientações descritas na atividade. O adulto vai sempre estar do lado, auxiliando a criança com deficiência na realização das atividades. E na atividade 2, que é a origem dos materiais. Para colaborar com a compreensão da atividade pela criança, apresente para ela os objetos da atividade. Alguma coisa que você tem em casa. fabricado com outros materiais e depois auxilie para fazer o registro no caderno. Então na atividade lá, a gente tinha o copo de plástico. Um outro material que pode ser feito, esse copo. Vidro. Então você vai mostrar para a criança, olha, esse copo aqui é de plástico, mas ele pode também ser feito de vidro. Que é um material que não vai agredir a natureza, como um plástico que demora muitos e muitos anos para se decompor. E aí você vai utilizando os outros exemplos. Em ciências humanas, história. Você vai fazer uma atividade que fala sobre os zumbis dos palmares. Por que nós vamos falar sobre os zumbis dos palmares? No último dia 20 de novembro, foi o dia da consciência negra. Então teve várias atividades que a sua professora passou para você, várias coisas que passou na televisão sobre o dia da consciência negra. Mas por trás do dia da consciência negra, tem uma data muito importante, uma história muito importante dos quilombos, uma esperança para os negros fugitivos, que fala a história de zumbis dos palmares. Então lá no lição de casa, você vai ler um texto que fala um pouco da história dos zumbis dos palmares, que é por causa dele que dia 20 de novembro foi considerado o dia da consciência negra. Tem toda uma história dos negros fugitivos, da escravidão, que você vai conhecer através do texto. E depois você vai responder as perguntas que estão lá no lição de casa. Tá bom? É muito legal. Em geografia, na semana passada nós falamos sobre croquis, pontos de referência. Tinha um vídeo lá explicativo. Hoje nós vamos dar continuidade também nessa mesma atividade, que fala sobre pontos de referência. Então aqui tem uma imagem que você vai analisar e tem as atividades na no lição de casa, que fala quais os elementos presentes em uma paisagem podem nos orientar no dia a dia. Então, por exemplo, você... do caminho da escola para a sua casa. Se você pensar aí, quais os pontos que você lembra? Ah, eu passo por uma outra escola, eu passo por um campinho de futebol, ou eu passo por uma casa amarela. Tudo isso é um ponto, são pontos de referência. Vamos supor que um dia você fique meio perdido lá, você vai lembrar, ah, não, o caminho para a minha casa eu passo pelo campinho, então não é por aqui, é pelo campinho. Ou se você for explicar para alguém como faz para chegar na sua casa, você vai dar a essa pessoa o ponto de referência. Então, é isso que nós estamos trabalhando aqui em geografia. Leia com bastante atenção, faça as atividades que você vai gostar bastante. E essas foram as atividades dessa semana, gente. Vamos continuar estudando, tá? Essa última gravação deste ano, né, do lição de casa, eu gostei muito de participar, foi uma experiência muito enriquecedora para mim, espero que tenha sido para vocês também. E até uma próxima. As próximas atividades, as próximas semanas do lição de casa, vão ser disponibilizadas no site, em PDF, tá? Então você pode ir lá ler e continuar fazendo as atividades. Só não vai ter o vídeo, mas vai estar tudo bem explicadinho para vocês. Tchau, pessoal, e até a próxima. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí